Deixa eu falar da Zanza Outlet, a qualidade da Zanza pra você com preço reduzido. Olha só que legal a variedade de geladeiras da Zanza Outlet. Olha só que bacana, gente. Você tá procurando uma geladeira? Tá na hora de trocar a geladeira, né, Tom? Minha geladeira, nossa, já tá no bico do corvo. Então troca, meu filho. Troca a geladeira. Aproveite a grande oferta de geladeiras da Zanza Outlet. Os melhores preços, as melhores marcas e você vai encontrar a geladeira adequada pra sua residência, pra sua casa, pro seu apartamento. Procure a Zanza, gente. Você pode procurar a gerente e falar, o Neto falou que eu dá uma olhada de geladeira, tem desconto bom. Tem desconto bom. Chora que você vai ganhar mais desconto ainda, viu? Zanza Outlet, dois endereços em Piracicaba. Rua Boa Morte, 1486, esquina com a Ipiranga. E governador Pedro de Toledo, 1351, em frente ao Mercado Municipal. Zanza Outlet, a qualidade com preço pequenininho, é na Zanza Outlet.